Bom dia a todos, de novo. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, eu declaro a presente sessão. Convido a todos para que a imposição de respeito acompanhe a execução do hino nacional. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Aparecer os números 135 e 136 de 2016, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 76, de 16 de 11 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a reservar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 128.979,53. Encaminho o projeto de lei à ordem do dia da presente sessão. Aparecer os números 137 e 138 de 2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 77, de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a reservar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 366.303,07. Em caminho ao projeto de lei à ordem do dia da presente sessão. Aparecer os números 139 e 140 de 2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 78, de 18 de 11 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a reservar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.200,00. Em caminho ao referido projeto de lei à ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 370, de 2016, o vereador Luiz Antônio Ilanês. Senhor presidente, gostaria que fosse lida na íntegra essas duas, 370 e 371? Indicação número 370, de 2016, solicita a construção de galerias de águas cruviais na entrada da empresa MutuWei. Senhor presidente, considerando que nesses dias de chuva forte em nossa cidade, recebi várias reclamações de proprietários rurais, inclusive, entre eles, o senhor Adilson Tudero, situante morador da zona rural, que ocasionou um espanto e quase sofreu um acidente na estrada vicinal entre Aguaí e Espírito Santo do Pinhal, precisamente em frente à empresa MutuWei, onde a água da chuva fica acumulada na estrada mencionada. Considerando que é dever da Prefeitura Municipal cuidar das estradas vicinais do nosso município, fazendo-se necessária a construção de galerias de águas cruviais, para evitar acidentes com vítimas, sendo que a responsabilidade civil criminal recairá sob a administração que está no mandato. Indico ao senhor Prefeito Municipal que tome as providências necessárias na estrada vicinal entre Aguaí e Espírito Santo do Pinhal, para garantir a segurança de todos que transite pela estrada e evitar que ocorra acidentes no local. Sala de Sessões, vereador João Silva, 16 de novembro de 2016. Vereador Luiz Antônio Milianês. Indicação número 371 de 2016. Assunto. Solicida fiscalização de caminhões de cargas acima do peso. Senhor Presidente, considerando que com as fortes chuvas dessa semana, os caminhões que transportam açúcar no bairro Mato Seco, com cargas acima do peso, estão danificando a estrada vicinal Mato Seco, ocasionando prejuízos aos agricultores e agricultores do município de Aguaí. De acordo com os relatos de funcionários municipais, esses caminhões passam há muito tempo nessa estrada e possibilitando uma boa manutenção da mesma. Considerando que tudo isso acontece só no município que arca com as despesas. Indico ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor da empresa Mato Sul, pedindo a colaboração de seus caminhoneiros e ao proprietário dessa conceituada empresa para que providências diversas sejam tomadas, com o objetivo de não prejudicar outros ciclicultores e sitiantes do nosso município, carregando menos peso nos caminhões ou que essa empresa auxilie na manutenção da estrada. Saúde e sessões do vereador João Silva, 16 de novembro de 2016. Vereador Luiz Antônio Milanesi. As indicações número 367, 368 e 369 foram retiradas devido à ausência dos vereadores. a Mauri Dutra dos Santos, a Mineiro, desculpe, Mineirinho do Mato Seco. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Luiz Milanesi. Senhor Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhores presentes aqui na sessão da Câmara Municipal, ouvintes da internet, senhores e senhores, eu fiz a indicação 370 e 371 a pedido dos citricultores do município de Aguaí, dos agricultores, a primeira, a 370 que solicita a construção de galerias e águas proviais, ali na estrada, na entrada da empresa Multiway, eu estive com o Adilson Todero e acontece o seguinte, ele não sofreu um acidente lá por muita sorte. A água na estrada tinha mais de um metro e ele veio do seu sítio aqui para a cidade e eu estava presente ali no momento. e a coisa ali, a entrada da Multiway, vem um enxurrado muito grande e vem para a estrada vicinal. Então nós precisávamos que ali no Distrito Industrial fosse feita a construção de galerias e águas proviais. E a 371, que eu estou solicitando a fiscalização de caminhões acima de cargas, acima do peso, aí na estrada do Mato Seco. Inclusive, eu estive conversando com a dona holandês, com seu filho, o Rick, e a estrada municipal do Mato Seco está sendo prejudicada por aquela empresa dos caminhoneiros que lá passam a Mato Sul, carregando muitas toneladas de carga de açúcar ali. E eu estou fazendo a indicação aqui, pedindo para o senhor prefeito entrar em contato com essa empresa para que elas possam ajudar a prefeitura também. porque passa inúmeros caminhões ali, danifica mesmo, carga ali com muito peso, estoura tudo. E eu tenho agora o Tony holandês e o seu filho Henrique, o Rick, eles estão agradecendo a administração municipal, que hoje eles foram dar uma consertada na estrada lá. O Dumbo Bonarete e o Didi e a sua equipe, mesmo com dificuldades, eles arrumaram a estrada lá do Mato Seco e os citricultores conseguiram passar com as suas cargas e levando os seus determinados locais. Então, eu gostaria que a administração municipal conversasse com esse empresário, do Mato Sul, para que eles ponham um pouco menos de carga de açúcar nesses caminhões ali, porque a estrada não aguenta. Você entendeu? Então, acontece o seguinte, a prefeitura ajuda, mas precisa receber alguma coisa dessa empresa também para poder arrumar essas estradas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Louro. Boa noite mais uma vez. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar as indicações do senhor vereador Luiz Antônio Milianês. Precisa sim, senhor vereador, só que eu acho que precisa tomar providência com aquela empresa para que eles venham a ajudar a consertar as estradas, senhor Danendeno. Porque mesmo reduzindo o número de peso dos caminhões, eu acho que não vai resolver o problema da estrada. Vai estragar a mesma coisa, que são muitos caminhões que ali transitam, porque eu acompanho aquela estrada, há muitos anos que a gente mexe aí, trabalha na área rural, né, e a gente acompanha o movimento daquela estrada, tá certo? Eu acho que precisa sim, a prefeitura, né, entrar em contato com a empresa para que eles venham ajudar a consertar as estradas, pelo menos cada 15 dias, 30 dias, passar a marca, a prefeitura passa uma vez, eles passam outra, para que venha aí ajudar o município, para que não tenha, no ar com as despesas, somente a prefeitura municipal. Certo? Mas é de grande interesse, de grande importância, as indicações que o senhor apresentou. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Sobre essa indicação do senhor Milanês aí, agradeço, foi muito boa, senhor Milanês, eu também tive muita cobrança, semana, hoje eu falei para o Didi, o Tony me ligou, o Dedo, o Paulinho, graças a Deus, que eu acho que eles foram lá, dar uma ajeitada assim. Então, é difícil, mas, sempre eles também estão atendendo a gente, no que pode, né, tem a agradecer o Didi, lá, o Dumbo, tudo, e tem que estar conservando, sim, porque está difícil para eles passarem lá, eu fui muito cobrado também, essa semana, até pelo Tony Landês, tá? Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário, para a leitura da matéria. Moção de pesar, número 86 de 2016, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, pelo falecimento do senhor Wilson Donizete Alexandre, A moção de pesar, número 86, barra 2016, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneça como estão. aprovado, com ausência dos vereadores, Claudinei Felice de Assis, e a Mauri Dutra do Banco. Moção de pesar, número 87 de 2016, vereador Luiz Antônio Milanes, pelo falecimento da senhora Maria Francelina Bilar da Silva. A moção de pesar, número 87 de 2016, está em discussão. em votação, os senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneça como estão. aprovado, com ausência dos vereadores, Claudinei Felice de Assis, a Mauri Dutra do Santos. Moção de aplausos, número 88 de 2016, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, ao programa PROERD, pela realização da cerimônia de formatura, dos alunos, participantes desse programa. Sr. Presidente, questão de ordem, eu gostaria que fosse lida, na íntegra, essa moção de aplausos. Palavra concedida. Moção de aplausos, número 88 de 2016, Sr. Presidente, no dia 17 de novembro de 2016, foi realizada na Câmara Municipal de Aguaí, a cerimônia de formatura, dos alunos do PROERD. O PROERD, Programa Educacional, de Resistência às Drogas, e à Violência, é um programa de educação preventiva, ao uso de drogas, que tem por objetivo principal evitar que as crianças e adolescentes iniciem o seu uso, educando-as em seu meio natural, a escola, com o auxílio de autoridades policiais e professores. O PROERD dá ênfase especial nos efeitos das drogas, ensinamentos das habilidades necessárias e motivação para manter-se longe deste mal. O evento teve a participação de alunos das Escolas dos Anjos e houve a apresentação do Projeto Guri, além de contar com o apoio de empresas do município. Diante do exposto, apresento à mesa, ouvindo ao plenário, observando as formalidades regimentais, apresente a exposição de aplausos ao PROERD, e o responsável pela realização da cerimônia de formatura dos alunos participantes do programa PROERD. Requeiro que se dê conhecimento desses aos homenageados, transmitindo-lhes sinceros cumprimentos dessa Casa de Leis, pelo excelente trabalho. Sala de Sessões, vereador João Silva, 18 de novembro de 2016. E a moção de aplausos também foi para o 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior. A moção de aplausos nº 88 de 2016 está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Martucci. Boa noite a todos os vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria de agradecer à administração, porque esse programa PROERD é muito importante para as nossas crianças, principalmente os jovens. E agradecer à administração por atender as diversas indicações que fiz aqui nessa Casa, pedindo a volta do programa PROERD. e espero que dê continuação a esse projeto junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é um projeto do incentivo a não as drogas e que continuasse por outros com relação a esse mandato. Acho que não tem mais como, mas eu gostaria de agradecer muito à Prefeitura por ter feito esse convênio e que ela volte a partir do ano que vem nesse ênfase junto aos nossos jovens, às nossas escolas. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com ausência dos vereadores. Claudinei Felice de Assis, Amauri Dutra do Santos. Projeto de Lei Número 74 de 2016 do Executivo que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 57.697,88. O projeto de lei número 74 barra 2016 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. aprovado com ausência dos vereadores. Claudinei Felice de Assis e Amauri Dutra dos Santos. Projeto de Lei número 75 de 2016 do Executivo que autoriza o Executivo que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 660,00. O projeto de lei número 75 barra 2016 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com ausência dos vereadores. Claudinei Felice de Assis e Amauri Dutra dos Santos. Projeto de Lei número 76 de 2016 do Executivo que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 128.979,53. O projeto de lei número 76 barra 2016 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com ausência dos vereadores. Claudinei Felice de Assis e Amauri Dutra dos Santos. Projeto de Lei número 77 de 2016 do Executivo que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 366.303,07. O projeto de lei número 77 barra 2016 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam permaneçam como estão. Aprovado com ausência dos vereadores. Claudinei Felice de Assis e Amauri Dutra dos Santos. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Como nada mais havendo a ser tratada, eu agradeço o acompanhamento de todos. Convoco-os para a próxima sessão. e sobre a proteção de Deus em serra presente. �. E e sobre o deus deus sessão. Obrigado.